O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, quer mais ajuda de Jair Bolsonaro para a saúde. Reportagem de Rodrigo Viga. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, conseguiu que o presidente da República, Jair Bolsonaro, assumisse um compromisso no encontro que tiveram, a portas fechadas, nesta segunda-feira aqui no Palácio da Cidade, sede do governo municipal, para ajudar a saúde carioca. Segundo fontes da Jovem Pan, Bolsonaro vai atender o apelo feito por Crivella e vai aumentar repassos e investimentos em hospitais federais aqui da capital para ampliar a oferta de profissionais, de leitos e também de atendimentos nestas unidades federais. A saúde do Rio de Janeiro passou por uma tremenda crise no final do ano passado. Filas, falta de profissionais, falta de materiais, falta de insumo e muita dor de cabeça na rede hospitalar carioca. Tudo por conta também do atraso no repasse de recursos para OS, organizações sociais que, de certa forma, privatizaram durante um tempo, foram responsáveis pela terceirização do atendimento à saúde no Rio de Janeiro. Mas, esta realidade já está sendo passada limpo. Tanto que, a partir desta terça-feira, praticamente, não haverá mais OS à frente da rede municipal de saúde do Rio de Janeiro. Uma instituição do município, a Rio Saúde, será responsável por esta gestão e a perspectiva é, inclusive, de uma redução de custos da ordem de 200 a 300 milhões de reais. Mas, crevela, apesar de ter conseguido esse apoio, essa vitória no encontro com o presidente Jair Bolsonaro, não se dá por satisfeito. Quer mais, muito mais. Desde que os postos de saúde e hospitais federais foram municipalizados no Rio de Janeiro, 95, que era previsto no contrato de repasse de recursos, não foram atualizados. Nós ganhamos uma ação na Justiça, isso dá mais ou menos 200, 300 milhões de reais. Crivello pediu ainda ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ajuda no refinanciamento de uma dívida gigantesca que a cidade tem, ainda por conta da Olimpíada, com o BNDES, de mais de 6 bilhões de reais, repasses da Caixa Econômica Federal, do Governo Federal, para a conclusão de um corredor expresso, o Transbrasil, que deveria ter ficado pronto também para a Olimpíada de 2016, e ajuda para a Prefeitura começar a montar escolas cívico-militares aqui na capital. A primeira em caráter experimental seria no bairro do Rocha, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Rodrigo Viga.